Ei, ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, por favor, clica aqui embaixo e se inscreva no canal, porque hoje eu vim falar com vocês aqui sobre a série nova que saiu aí da nossa história da turnê Sandy Jr. Pra quem não assina, Globoplay está na Globoplay disponível pra você assistir a sete episódios da série A Nossa História de Sandy Jr. Pra quem acompanha Sandy Jr., fica aqui até o final desse vídeo. Eu quero muito que a gente converse sobre o passo a passo de tudo que eu assisti. Se você ainda não assistiu, pode ser que depois desse vídeo, isso, sei lá, reative a sua memória, teu sentimento de fã por Sandy Jr. e você assista a série Sandy Jr. Então, vamos lá, eu trouxe aqui pra vocês tudo em primeira mão, tudo que eu assisti, tudo que eu vivi, todas as emoções que eu assisti vendo a série Sandy Jr., a Nossa História, que está disponível agora no Globoplay, esse final de semana, saíram várias coisas sobre Sandy Jr., que eles iam lançar um CD com músicas, enfim, já até lançaram a primeira música nesse momento, hoje, no domingo, que eu estou assistindo. E daí eu queria comentar com vocês, gente, que série foi essa? Eu comecei assistindo, eu não sabia que a princípio ia ter sete episódios, eu achei que era um episódio só, aí eu vi ali que tinha uma abertura e tal, falei, não, acho que vão ter mais alguns episódios, espero que tenham, tipo, 20 episódios, porque eu ia amar ver 20 episódios de Sandy Jr. e ali no começo da história, quanto a todo o começo da carreira deles, desde quando eles eram pequenininhos, da onde, como eles apareceram na primeira vez na televisão, depois, onde eles fizeram um showzinho lá dentro de um circo, gente, pra algumas pessoas, e como toda essa carreira deles foi agenciada pela família, como a família participou, e é muito, muito legal você fazer parte dessa história, é como se os dois abrissem as portas e falassem assim, vão viajar com a gente pra essa turnê, e vocês sabem que foi a segunda turnê mais lucrativa do mundo, sim, só perdeu pro Elton John, gente, então, assim, é algo que precisa sim ser estudado, precisa sim ser visto, e isso motiva as pessoas, assim, me motiva como fã, me motiva como advogado, como empresário, como dona desse canal, desse YouTube, a fazer algo melhor, a fazer as coisas crescerem, isso motiva a dar esperança pras pessoas irem pra frente, Então, queria muito conversar com vocês sobre o que eu assisti, sobre os sentimentos, tudo que eu vivi, e sério, foi incrível, incrível, incrível. Então, ali no primeiro episódio, a gente tem, rapidamente, um pouco da história deles, né, um giro, assim, 360 graus da vida deles, rapidinho, da onde eles vieram, de Campinas, cresceram, pá, 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 aonde chegaram, tem ali depoimentos deles, atualmente, né, do pai, da mãe, né, do Chororó, a Noely, dos dois, do pessoal que fez, ajudou, fez parte de tudo isso, né, o pessoal ali da banda, tanto dos bailarinos, dos diretores, todo mundo envolvido nessa turnê, e é muito legal ver vários pontos de vista sobre eles, isso é muito, muito bacana, e depoimento também dos avós, do Chororó, do tio, na verdade, então, assim, é muito legal a gente reviver tudo isso, é muito legal ver como cada um enxerga eles, é legal ver as entrevistas deles, enfim, no primeiro episódio, você fica só ali, dando aquele gostinho de quero mais, e eu achei tudo muito rápido no primeiro episódio, porque, sei lá, aparecia uma música deles, e a música durava 15 segundos, e daí, ao longo da série, as músicas principais vão aparecendo, eles vão deixando um pouquinho mais tempo, porque ali no primeiro episódio, é só pra dar aquela, aquele saborzinho, sabe quando você tá fazendo uma comida? Então, é pra dar aquele tempero ali, naquela comida, que você vai saborear ao longo de sete episódios, Então, ali, no primeiro episódio, é focado, sim, na dupla, você vê um pouquinho de cada um deles, da infância, tal, 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 como tudo foi se transformando numa grande, né, numa coisa tão esplendorosa, grandiosa, que todo mundo conhecia Sandy Júnior no Brasil, e daí, no segundo episódio, já fala um pouco mais sobre a história de vida da Sandy, mais com foco ali na Sandy, no terceiro, é no Júnior, e depois eles voltam a falar dos dois tudo de novo, e fala de tudo, de como foi criada a série, né, o seriado Sandy Júnior, lá atrás, que a gente assistia, um programa que eles tinham na Gazeta, que eu nem sabia, e a Júnior era super fã deles, passa alguns comerciais que eles fizeram, tipo, tudo, 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 como a mãe cuidava da carreira deles, como a mãe agenciava, arrumava a roupinha deles, como a mãe arrumava o repertório, acompanhava, tava ali nos bastidores, mostra eles no programa do Hulk, no programa da Abby, então, é um documentário, assim, gente, muito rico em informações, muito rico em como você pode se dar bem, assim, na sua carreira, no seu dia a dia, por quê? Porque mostra como eles eram dedicados a isso, como eles faziam as coisas, pensando em todos os detalhes, tanto que tem um episódio muito particular, em que a Sandy e o Júnior falam sobre como era um ruim quando as pessoas especulavam coisas muito íntimas deles, como sexualidade, como namoro, como timidez, e eles não gostavam de expor esse lado íntimo deles, e você vê claramente que as pessoas bombardeavam eles de perguntas, e mais por inocência, porque na época muita gente fazia esse tipo de pergunta, a Xuxa, a Abby, o Hulk, então, assim, muita gente bombardeava com perguntas que eram muito íntimas, e eles sempre gostariam de preservar, que eles gostam de preservar a intimidade deles, como família, como, né, eles não gostam de expor namoro, questão da virgindade, que muita gente perguntava, questão se o Júnior era gay, se não era, muita coisa era exposta para crianças, né, eles eram crianças, a gente não pode esquecer que eles eram crianças, eram bombardeados de perguntas, muito íntimas e muito pessoais, e é muito legal você assistir essa série, assim, ai, sério, para quem é fã, para quem curtiu isso, e você foi acompanhando, foi tudo tão natural na minha infância, foi, tipo, eu gostava de Sandy Júnior, e eles foram crescendo tão naturalmente, que quando você assiste a série, você não tem noção da comoção que isso foi, né, porque eles voltaram agora em 2019, e, assim, eles fizeram 10 shows pelo mundo, e você fala, cara, tipo, uau, assim, foi super lucrativo, foi disputa térmica, as pessoas queriam muito, muito, muito assistir ao show do Sandy Júnior, foi, tipo, algo bombástico, porque a internet, todo mundo só falava nisso, todo mundo queria comprar os ingressos do Sandy Júnior, então, foi algo, né, assim, caraca, tipo, eles fazem muito sucesso, e é no Brasil, porque eles tentaram carreira solo, desculpa, além da solo também, eles tentaram, obviamente, mas tentaram carreira internacional, eles foram para Alemanha, para os Estados Unidos, para gravar, foram para Hollywood, tiveram aulas em Hollywood de canto, o que é muito legal, mas não deu certo, gente, eles gravaram músicas internacionais, mas, tipo, não deu certo, eles têm uma pegada, um carinho muito brasileiro, e isso, o Brasil entende essa comoção, né, do que a Sandy Júnior, não adianta você, tipo, ok, fez shows em Nova Iorque, em Portugal, isso também foi mostrado, tiveram alguns problemas, alguns empecilhos, de última hora, eles quase acharam que não iam fazer o show, para fãs brasileiros, porque se fosse para fãs internacionais, não pegaria, não pegou, enfim, eu até estava comparando a Sandy com a Anitta, né, porque a Sandy foi tudo muito natural, as coisas cresceram muito, naturalmente, né, ela é muito talentosa, enquanto a Anitta sempre forçou um pouco, um pouco muito a barra, mas não que a Anitta não seja talentosa, ela é uma pessoa, sim, muito talentosa, temos que reconhecer isso, a sua carreira internacional, ela fez músicas voltadas para o público internacional, a Sandy nunca se deu esse trabalho, ela fez as músicas dela, no estilo brasileiro, no estilo que as pessoas gostavam ali, com aquelas melodias gostosas de ouvirem, né, tanto a Sandy quanto o Júnior, e meio que não colou, mas tudo bem, eles contam, assim, o momento da separação, como que foi, é, tenso, eles tiveram que chamar a coletiva de imprensa, e anunciaram a separação deles, do tipo, nós não faremos mais show, vai ser nossa última tour, né, a tour, eles deram o nome lá da tour deles, pelo acústico MTV e tudo mais, foi tipo uma comoção mundial, eu lembro que na época, as pessoas acreditavam, ok, vão dar um tempo, mas logo mais eles vão voltar, e a gente viu que eles não voltaram, quer dizer, voltaram para uma tour especial, que foi muito lucrativa, deu muito certo, é, reacendeu o sentimento de muita gente, um sentimento, assim, preso, lá no fundo das nossas lembranças, no fundo do nosso coração, assim, lá no fundo mesmo, e trouxe toda a tona, essa histeria, esse momento de fã e tal, e foi muito, muito icônico, muito legal, e, ai, sério, a série é incrível, a série é aquele toquezinho de saudade, que dá, de tudo que você acompanhou, de tudo que você cresceu, então, é uma caixinha, assim, de lembranças, que vem vindo, e eu lembro, quando, com 7 anos de idade, eu pedi tanto para minha mãe, para ir num show do Sandy Junior, eu queria conhecer eles, porque eu tinha eles como exemplo, né, exemplo de, como eles cantavam, era muito incrível, de como eles atuavam, e tinha aquela série, que eu assistia, que eu amava, e tudo mais, e, de repente, eles se separaram, para tentar a carreira solo, né, o Junior foi fazer muitas coisas importantes, na vida dele, que isso também é mostrado na série, a Sandy também fez muitas coisas importantes, tanto que eu fui no show da Sandy, em 2016, eu achei incrível, impecável, mas nunca foi a mesma coisa, né, por mais que você goste, muito, muito, muito da Sandy, ou muito, muito do Junior, separados, eles são uma coisa, e juntos, eles são Sandy e Junior, não tem como negar, e mostrou, tipo, aquilo, tudo, aquela comoção, as pessoas na fila, enfrentando horas, frio, chuva, para poder assistir a Sandy Junior, e a Sandy mesmo, ela, eu conquistei tudo isso, e, eu, quando fiz a minha carreira solo, eu queria um público mais restrito, né, uma coisa mais MPB, ali, né, então, ela não queria mais um público, sei lá, de milhões de pessoas, mas, dois milhões ali, para ela, já estava bom, já estava o suficiente, e o Junior queria coisas novas, mais adultas, mais maduras, enfim, é muito, muito legal, reviver tudo isso, e você vê ali, o perfeccionismo da Sandy, o tempo todo, ela dando bronca, nas pessoas, tipo, não bronca, são broncas sutis, mas ela, tipo, ai, não gostei disso, não gostei daquilo, e como eles formaram um repertório, dessa última, dessa última turnê, né, que eles colocavam lá, uns post-its, do tipo, olha, essa música foi hit, essa música foi grande hit, essa música, muito legal, amou ela demais, queria muito cantar, mas, infelizmente, não vou poder, e o Junior fala que ele ficou chateado, tinha umas músicas mais na infância deles, que ele se afeiçoou muito, mas ele não podia colocar, gente, porque não ia ser o sucesso que foi, né, agora, por exemplo, a lenda, todo mundo sabe cantar a lenda, as quatro estações, vamos pular, né, então, é, Splish Splash, então, são músicas muito icônicas, e que todo mundo sabe cantar, eu que fui no show deles, lutei muito pra ir no show deles, porque não foi fácil, os ingressos estavam, tipo, quase esgotados, foi algo, bem, bem difícil de conseguir, gente, ah, foi muito incrível, e quando eu soube, que eles deram ali um spoiler, de que ia sair o DVD deles, o DVD deles foi gravado, justo no dia que eu fui, e justo no dia que a Sandy passou mal, gente, foi muito, muito, muito tenso, porque eu tava lá no show, daí eu tava subindo as notícias no Twitter, e tava Sandy, foi pega pelo Rota Vírus, e talvez ela não apareça no show, eu falei, gente, mas eu quero muito ver a Sandy, eu gosto do Junior, mas, tipo, Sandy sem Junior, é tipo, sei lá, é tipo, piu piu sem frajola, tipo, não dá pra assistir, é, você vai por causa dos dois, e não por causa de um deles, mas, enfim, eu falei, ai, tudo bem, que ela se recupere, papapá, de repente a Sandy entra, como se nada tivesse acontecido, e ela conta sobre isso, claramente, no seriado, de que, tipo, cara, ela tava muito mal, mas, de repente, do nada, como se a vida dela voltasse, assim, ela não tava tentando ficar em pé, o Lucas Lima, o marido dela, teve que levar ela até o banheiro, pra vomitar, por exemplo, e ela mandou mensagem falando, gente, eu vou assinar o seguro, porque não tem condições de eu fazer show, estou passando muito mal, e foi, tipo, do nada, de repente, quando o Junior anunciou isso, falou, gente, a Sandy não vai fazer o show, os fãs começaram, tipo, meio que torcer pra ela, e ela, tipo, sentiu lá de Campinas, que tudo ia ficar bem, ai, gente, incrível, incrível, ver os bastidores, eles construíram um palco, gente, no meio do nada, no meio de Jaguariona, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, eles construíram pra fazer um teste, de como seria o palco, a grandiosidade do palco deles, porque, a princípio, eles acharam que iam voltar, meia dúzia de fãs iam assistir, de repente, bum, muita gente ia assistir, e eles precisaram aumentar o palco, de última hora, e, é muito, muito legal, porque eles eram no meio de um sítio, de Jaguariona, e, de repente, pra chegar lá, assistir, pegar uma estrada de terra, gente, tipo, ai, sério, muito, muito, muito legal, e, de repente, mostra como seria o show em 3D, tem um design gráfico, e a Sandy começa a dar palpite nas cores, fala, eu não gostei dessa cor, eu quero essa cor, cor de rosa, e, daí, eles meio que inventaram uma cor, cor de rosa, chamada Rosa Sandy, pro show, então, assim, gente, um ícone, um ícone, muito, muito incrível, o quão ela é perfeccionista, o quão ela, tipo, ai, ela quer fazer o negócio acontecer do jeito dela, e, de repente, você vê vários depoimentos do Chorodó, só falando do Junior, 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 e dá vontade de entrar na tela, e sacudir o Chorodó, e falar, fala um pouco da sua filha Sandy também, né, porque, daí você fala, gente, é por isso que ela é tão perfeccionista, não é mesmo? É mesmo, porque, cara, ele parece que só fala do Junior o tempo todo, você fala, cara, tipo, tua filha também é um talento, você presta atenção nela, e, daí, no último episódio, ele fala mais da Sandy, você fala, enfim, gente, é muito, 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 muito legal você ver, tipo, 360 graus, como eu disse, você vê, tipo, o ponto de vista da Noeli, que sempre acompanhou, ela que fez aquela foto da turnê do Sandy Junior, porque ela não queria que ninguém soubesse, ela fez na casa dela, ela fez, gente, um, é, como se diz, um treinamento, não, é como se fosse um curso, né, para tirar fotos, para ela poder acompanhar os filhos, e, enfim, gente, que sério, que família, incrível, o, dos churrascos deles fazendo, tipo, churrasco não, né, era reunião de negócios, deles fazendo as questões do set list, das questões da turnê, enfim, foi tudo muito milimetricamente planejado, assim, as danças, os formatos, o ensaio, que, tipo, meu, eles estavam fazendo um ensaio lá para o Rock in Rio, quase que eles não conseguem ensaiar, então eles tiveram que ensaiar com fita crepe, enfim, são tantas curiosidades, que a gente não tinha nem ideia, e é tão legal, tão legal, falam dos fãs, de fãs que escreveram cartas, aquelas de metro, sabe, teve uma fã que escreveu uma carta de 50 metros, entre aspas, porque 50 metros era a fã escondida na caixa, ela ficou 16 horas escondida na caixa, ela quase morreu, enfim, gente, ah, é muito legal, é muito legal ver a família da Sandy crescendo, o filho, é muito legal ver o filho do Junior, a esposa, e eles ali participando, de mãos dadas, dando apoio para todos esses shows, para toda essa turnê, e, ah, quando eu vejo tudo aquilo, eu falo, gente, que incrível, que incrível, que incrível, e por isso que eu te disse, que isso dá força para você continuar, para você ir para frente, porque eles são uma família muito iluminada, e eles merecem todo esse sucesso, que eles têm aqui no Brasil, e como eles são reconhecidos, e, enfim, são incríveis, 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 gente, se depois desse vídeo, você não se convenceu a assistir, a série, a turnê, a nossa história de Sandy Junior, gente, sério, se desinscreve aqui do canal, não, mentira, se inscreve, eu gosto de gente inscrito aqui no canal, gente, comprando as coisas que eu indico no link, para ajudar o canal, né, afinal de contas, cada vez que você clica no link aqui embaixo, para comprar um livro, ou um CD, alguma coisa no site da Amazon, você ajuda ao criador deste canal, que no caso sou eu, tá bom, gente, é isso, muito obrigado, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, não esquece do like, porque o like é importante, eu entendo que você está gostando desse tipo de vídeo, tá bom, um beijo, um abraço, tchau.